Dispersar gomas e agentes espessantes pode ser uma tarefa difícil. Utilizando um agitador convencional, os espessantes precisam ser adicionados lentamente e com cuidado durante um longo período de tempo para evitar a formação de aglomerados como os que podem ser vistos nesta demonstração. Uma vez que estes aglomerados se formem, o agitador não consegue dispersá-los. Com um misturador Silverson, o pó pode ser adicionado rapidamente e, mesmo assim, formará uma solução limpa e livre de aglomerados. Resultados idênticos podem ser alcançados com volumes muito maiores utilizando os misturadores Silverson para a produção em escala industrial.